Incrível, o jovem entra na manifestação do PT com o som da JBL tocando Bolsonaro, capitão da reserva e a galera fica enlouquecida. Mariana, capitão da reserva e a galera fica enlouquecida. Mariana, capitão da reserva e a galera fica enlouquecida. Mariana, capitão da reserva e a galera fica enlouquecida. Mariana, capitão da reserva e a galera fica enlouquecida. Mariana, capitão da reserva e a galera fica enlouquecida. Tchau, tchau